A revista Forbes divulgou a lista dos 50 influencers digitais que mais engordaram suas contas bancárias neste ano. As cifras milionárias movimentadas pelo conteúdo muitas vezes pode parecer banal, mas funciona e tem toda uma estrutura cada vez mais profissional em sua produção. Sete dias à deriva em alto mar. Um vídeo de pouco mais de 18 minutos com quase 160 milhões de visualizações em menos de dois meses. O criador de conteúdo, o MrBeast, ficou conhecido por esses vídeos inusitados. Hoje, tem mais de 187 milhões de inscritos no YouTube. Ele é considerado pela revista Forbes o mais importante influenciador digital do mundo. É também o que mais ganha dinheiro. A estimativa é de cerca de 400 milhões de reais só este ano. Para classificar os principais criadores do planeta, o levantamento analisou dados sobre ganhos estimados, contagem de seguidores, taxas de engajamento e atividades empreendedoras. Os influencers estão espalhados pela internet. Tem de todo tipo. Os que compartilham a rotina, os pets, que mostram o dia a dia dos animais de estimação, os chefes que levam a gastronomia para dentro de qualquer cozinha e até aqueles que não precisam falar nada, como o Cabilame, que ficou famoso por seus vídeos ironizando truques complicados da internet sem abrir a boca. O Léo cria conteúdo junto com a esposa dele sobre a rotina do casal, usando o bom humor para falar sobre os dilemas da vida a dois. Tem uma parte que é mais engraçada, peraí. E a gente trabalha com identificação, porque a pessoa fala, nossa, acontece igualzinho na minha casa. Ah, o meu cachorro fez exatamente a mesma coisa. O meu marido tem uma câmera na minha casa. É porque as pessoas comentam, encaminham e viralizam de uma forma muito interessante. E a gente trabalha também com muita trend. E volto de novo a falar que a trend não é só usar uma música viral. É você usar algo que está funcionando naquele momento. Ser um influenciador digital é um grande negócio. Não só porque pode gerar muito dinheiro, mas também porque exige estrutura e profissionalismo que podem ser comparados aos de uma empresa. E tudo gira em torno de uma mudança que vem acontecendo nas redes, que aos poucos vão deixando de ser sociais. Aquele objetivo de apenas conectar pessoas próximas e com interesses em comum ficou para trás. O conteúdo hoje é impulsionado por engajamento. E quase tudo o que é oferecido visa lucro, seja um produto ou uma curtida, um compartilhamento. As redes sociais morreram. Mas quando eu digo morreram, morreram da maneira que a gente as conhecia. Não são as sociais, elas são outra coisa. Elas são movidas a algoritmo e algoritmo pautado pelo engajamento.